Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece Ah, mas Eric, o que que acontece? Cara, vê meu vídeo e não dá like Tô brincando, gente, como você Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Como vocês, vocês sabem disso, eu adoro fazer isso aqui E hoje, a gente vai fazer um conteúdo um pouco diferente, descontraído, beleza? Se você quer aprender produções e tudo mais, se inscreve no canal, com certeza você vai gostar Porque aqui a gente, ó, aprenda pra bastante E é isso, meu parceiro, a gente é, ô, Tuninho, assim, ó, hein Antes de tudo, eu queria falar pra vocês, se você quiser produzir sua música comigo Com a minha produtora, com eu que vou produzir sua música, assim, ó Pá, eu vou tá aqui produzir sua música Me chama aí na minha produtora, arroba hardwatch produtora Lá a gente trata vocês com muito cuidado E a gente ama vocês de tudo, tá ligado? A gente responde rapidão, a gente sabe as suas dúvidas, a gente te trata bem Queria falar pra você, ficar 100% confiante aí que a gente faz um trabalho legal pra você Até mesmo se você gravar no celular, hein, mano Se você grava só vai no celular e quiser produzir um som de qualidade, putz Tá esperando o que pra chamar a nossa hardwatch produtora? Chama lá Bom, vamos lá Hoje a gente vai ver a parte dos MCs brasileiros no estúdio Porque eu fiz um vídeo reagindo Reagindo ou não? É, reagindo e comentando sobre os rappers no estúdio versus o som finalizado Hoje a gente tá aqui pra ver o vídeo rappers e tappers no estúdio MC Eagle, Defide... MC Eagle, sei lá como é que fala esse Eagle Tanta gente fala que eu falo errado, que eu nem sei falar mais Defidelis, Rafa Moreira, Orocha, Carrasta e muitos outros Aí a gente vai ver esse vídeo aqui E eu vou comentar com vocês o que eu acho da participação desses manos Da atuação desses manos no próprio estúdio deles, né O que que eu tô fazendo da minha vida? Tô enchendo o saco dos outros Vai na descrição e vê esse vídeo lá, dá um like lá, uma moral Porque o cara separou tudo isso pra nós e a gente vai reagir de graça É isso aí, vamos lá Mano, eu achei muito foda isso quando vira pela primeira vez Porque esse vídeo é antigo, é de 2019, certo? Então é um vídeo que não é recente Eu vou tentar trazer vídeos recentes também Mas é só pra fazer um experimento e ver se vocês gostam Eu lembro do Acarrasta com esse dread loirinho E tipo, ele tava muito gostoso, mano Eu dava pra ele Tirando que o Rafa Moreira, né O BC Rafa, que agora é BC Rafa Tira o Rafa Moreira dali Esse cara é incrível, né, mano Não tem o que falar Eu não escuto muito o Rafa Moreira Eu não sou fã babão do Rafa Moreira Como eu não sou fã babão de nenhum outro rap A não ser do Henrique Vino, ele eu deixo abrir meu fã Mas o Rafa Moreira, eu tenho muito apreço e respeito Pelo que ele fez na cena Sem esse mano, o trap não seria o mesmo Pode me bater se você quiser Ah, todo mundo concorda, né Ainda bem, obrigado, amiga Rafa Moreira, doidão lá Como é que o cara gravou assim Enquanto o cara gritando lá do microfone Será que o microfone é tão bom que não pega? Agora eu estou indeciso Ei Rafa, minha nova faixa colaborativa com meu bro Aka Rasta Agora esse aqui virou Mano, é nostálgico ver esse vídeo, mano Por causa que em 2019 a cena estava engateando praticamente ainda 2017 era bem engateando Em 2019 a cena do trap estava engateando ainda E agora ainda continua engateando Porque a gente vai crescer pra sempre, mano Porque o trap é foda Mas eu me sigo nessa música Change On My Neck Eu lembro que eu ia pra escola escutando isso aqui Eu falava Quero ser igual a ele, mãe De quem será que ele copiou essa música? Tô brincando, gente Humor Não tô vendo isso aqui porque eu já vi muitas vezes É porque a música é muito boa mesmo Lennon e Orochi Vamos lá, viu? Mas não é impossível Ele dizem que agora eu tô em outro nível Mas tô na tua e se é perceptível Ou na real eu sempre tive Será que eu sou invisível? É possível Será que eu sou invisível? Pra você É possível E dar pro seu que eu sinto não é possível Também bem Será que eu sou invisível? E dar dos seus olhos Será que é possível? Ah meu Deus Se esse amor é invisível Olhando nos seus olhos Vejo que é possível Eu tô sozinho Penso que é impossível Mas olhar dos seus olhos Sei que é possível Você vai ver muito boa mesmo E dar da minha hora Sei que você é possível A voz do Orochi Ela não é muito boa, mano Tipo, a voz do Orochi É muito boa Vai Defideres Defideres é massa Porque esse vídeo já vira relíquia, mano Ó, o Fideres é preto, cara Fala do morro E manda um salve lá pra cinquenta Fala que aqui os meninos É ruim Mas nós é disciplina Sem arrumar cedo Fala do baile Que botou paquinhos E que tem só irmão E vem umas bucetas Fala que aqui nosso poeta O pão só não vai explanar Onde é a biqueira Fala também lá Do tempo de escola De quando você vem Que nos dança pra nós Das menininha Que nem te flagrava Que sempre deixava os moleque na voz Cê tá voando, caralho Dá atenção pra coroa E também pro privete Nós vai tá aqui desse lado Porque a fita ligada Nós tá ligado, moleque Cê tá sendo o maior orgulho Pro morro Daqui tô vendo Que você tá voando Lembro de quando Cê tava na bica de oito Na mão e só se planejando Nossa, essa letra é muito incrível, né, mano? Freud Eu tô muito triste com você, mano Eu tô muito chateado Achei que você era um cara de gente boa, mano Sempre gostei de você Mas como é que você trata Esse cara? Olha esse cara, mano Tão fofo, mano Nossa É pucano pretas do topo, parça Teto no estúdio Vamos procurar aqui, ó Esse vídeo aqui é muito bom, né, mano? Do teto no estúdio Eu amo minhas caras Não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano Mano, tá esperando por mim M4 ditando meu nome Mirei pro lado Inveja com o som Bate de frente Tipo rato, né, homem Calibidão Só fala o dia Mano, pede ser Pô, 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 pede ser